Me desculpa pai, eu não quis te entristecer Me desculpa mãe por não te obedecer É que eu conheci os faixas No setor lá da quebrada Quando eu sentei pela primeira vez Juro sem mentira eu me apaixonei Agora não quero voltar pra casa Fiquei apaixonada no jeitinho que ele me pegou Pra todo setor tu sabe o que vai rolar Só quero sentar pros faixas pra casa não vou voltar Pra todo setor tu sabe o que vai rolar Só quero sentar pros faixas pra casa não vou voltar Me desculpa pai, me desculpa mãe Pra casa não vou voltar Pra casa eu não vou voltar Me desculpa pai, me desculpa mãe Pra casa eu não vou voltar Pra casa eu não vou voltar Me desculpa pai, me desculpa mãe Pra casa eu não vou voltar Me desculpa pai, me desculpa mãe Pra casa eu não vou voltar Pra casa eu não vou voltar Me desculpa pai, me desculpa mãe Mãe, pra casa eu não vou voltar Pra casa eu não vou voltar Me desculpa pai, eu não quis te entristecer Me desculpa mãe, por não te obedecer É que eu conheci os faixas No setor da quebrada Quando eu sentei pela primeira vez Juro, sem mentira eu me apaixonei Agora eu não quero voltar pra casa Fiquei apaixonada no jeitinho que ele me pegou Pra todo setor tu sabe o que vai rolar Só quero sentar pros faixas pra casa Não vou voltar Pra todo setor tu sabe o que vai rolar Só quero sentar pros faixas Pra casa eu não vou voltar Me desculpa pai, me desculpa mãe Pra casa eu não vou voltar Pra casa eu não vou voltar Me desculpa pai, me desculpa mãe Pra casa eu não vou voltar Pra casa eu não vou voltar Me desculpa pai, me desculpa mãe Pra casa eu não vou voltar Pra casa eu não vou voltar Me desculpa pai, me desculpa mãe Pra casa não vou voltar, pra casa não vou voltar Me desculpa pai, me desculpa mãe Pra casa não vou voltar, pra casa não vou voltar Me desculpa pai, me desculpa mãe Pra casa não vou voltar, pra casa não vou voltar